Bom dia, NERC, bancada volta para esse segundo bloco e vamos continuar falando dos times grandes. A gente estava falando do Corinthians no fim do primeiro bloco assediando o Ganso. Vocês acham que realmente tem algo de verdade nessa sede ou é mais como você falou, BH, para tumultuar o ambiente na Vila? É para tumultuar, só que assim... Diz que já tem até parceiro para bancar, né, o Ganso? Você faz a proposta, ela pode ser aceita ou não. A possibilidade de ser aceita é pequena, mas a proposta está feita, vai aqui. E a proposta do Ganso para times brasileiros é bem baixa, se você achar algum parceiro... Baixa o interno, acho que é 60 milhões de reais, não é? Baixa, baixa sim, em relação ao que é para a Europa. Se você achar algum parceiro que ganhe, você consegue levar, né? Então o Santos tem que ficar bem de olho aí. Mas aí, vindo para cá, para a nossa gravação, eu vi uma tweetada do Neto, comentarista da Band, e ele tem informações privilegiadas, ele só é amigo pessoal do presidente do clube. Diz que o Ronaldo está tentando trazer o Sidorff. Nossa, o Sidorff foi na 10. É, então aí já, se bem que o Sidorff tem jogado de segundo ou terceiro homem de meio, não trombo ali com o Ganso. Mas também, é só dar um exemplo de que, dessa fome toda de reforços, não virão todos, né? Então o Ganso é mais para fazer o Guarulho. É, mas entre Sidorff e Ganso não é nem comentário, né? O Sidorff é bem melhor que o Ganso. Olha, o Sidorff foi bem melhor que o Ganso na década de 90. Mas o Sidorff ainda caco lá na gave, hein? Não, caco, caco sim. Passa férias no Rio de Janeiro. Ele podia só virar o Brasil e ensinar o contrato do lado da Ponte Aérea. Bom, o Corinthians que empatou com o Botafogo no fim de semana, fora de casa, empate Michuru, que jogou mal. Acho que sentiu falta de dentinho em Jorge Henrique, que acho que estava suspenso, machucado, enfim. Não jogou bem, é um time que vem oscilando. Já o São Paulo dependeu mais uma vez do Lucas, né? Fez o gol contra o Mirasol, um golaço, aliás, né? Saiu do meio de campo limpando, dando gol de placa, realmente. Mas é um time que o Carpeggiani, ele muda muito. De jogo para jogo, ele muda. Às vezes até o esquema. Contra o Mirasol, o São Paulo entrou com três zagueiros e praticamente três volantes em campo. E eu acho que é por isso que o São Paulo vem oscilado dentro do campeonato. É o estilo Carpeggiani, né? Porque o Carpeggiani sempre se notabilizou por fazer essas, vamos dizer assim, invenções. Invenções do profissão Fardão, né? Que é o apelido dele. Que é o apelido que eu vou pegando para ele. Então acaba oscilando, realmente. Mas está ganhando, né? É, está ganhando, mas... Tem um Lucas lá que está ajudando bem, né? Está ganhando, mas amanhã o BH tem um jogo decisivo contra o Santa Cruz na Arena Barueri. Amanhã é ganhar de dois gols, senão complica a coisa, né? O Santa Cruz está embalado, ganhou o Clássico no final de semana. Porque ele está o de Gilberto, que o Corinthians quer levar. Mete gol. Está metendo gol, jogando bem. Você acha que o São Paulo, como ele deve jogar amanhã contra o Santa Cruz, é partir para cima no desespero? Ou como o São Paulo é um time de qualidade superior, tem que ter a paciência ali para cozinhar o jogo e dar o bote na hora certa? Eu acho que o primeiro gol não pode enrolar muito, não. O problema é que normalmente o time pequeno, quando faz um a zero, recua. O São Paulo não, tem que fazer um a zero, seguir no ritmo. Só que se ele mantiver um esquema ali, que tem o Rodolfo na lateral direita, que na verdade fecha como terceiro zagueiro, porque o Juan avança muito mais, eu acho que é tranquilo. Dá para conduzir bem o jogo, dá para buscar uma vitória sem sustos. Isso dentro do roteiro ideal. Qualquer falhazinha no script de um gol do Santa Cruz ali, né? Qualquer falha no script complica tudo. Mata o jogo, é complicado. São Paulo tem que abrir o olho amanhã. Bom, vamos falar dos times da Série A2, começou a segunda fase e nenhum time da Rede Bom Dia de Jornais venceu, infelizmente, no fim de semana. É, começar pelo Catando Vence, que empatou aos 48 minutos contra o Monte Azul, fora de casa. Um empate é bom, né? Até fora de casa nessa fase. Tem que pensar que se empatou aos 48 minutos, né? Excedente resultado. E evitou uma derrota certa, né? Aqui é o contrário de uma fase de classificação, em que empatar muito é ruim, porque você perde dois pontos e o Noroeste e o Santo André estão pagando esse preço, por terem empatado demais. O Santo André empatou nove vezes e é o penúltimo. Verdade. Aqui não, porque são só quatro clubes e aí é confronto direto. Você faz um ponto, você tira do outro. Você empata na casa do adversário e tira dois pontos. Você tira dois pontos no adversário também. O interessante é que no ano passado, 2009, quando o Noroeste subiu, os dois times que fizeram a melhor campanha na primeira fase, que foram União São João e Paeque, quando chegaram na segunda fase, eles se definharam e não subiram. Exatamente. Pode ser o caso, né? A gente não quer prever na Marca, mas eu estou no Vence, foi um time que liderou a primeira fase inteira, de repente precisa mudar alguma coisa aí na segunda fase. E o São José também. É aquela questão de atingir o ápice. Antes do São José, que no Grupo 2, Grupo 4, na verdade perdeu para o Guarani, fora de casa, mas perdeu, começou mal essa segunda fase também. Os técnicos, eles trabalham com aquela... todo mundo gosta de trabalhar com contas, né? Eles acham que dez pontos classifica, sobe para a Série A1. O ano passado, o Noroeste, se não me engano, fez 13 pontos. Mas no Grupo Noroeste, se tivesse feito oito pontos, o time classificaria também para a Valorização. Então, quer dizer, essa é a conta também, né? Aí ele subiu com dez. A última vitória foi para o Brindade da Bela. Já estava classificado, né? Quer dizer, conta, então, vale no final só, né? Não dá para a gente ter muitos parâmetros. Agora é jogar e jogar e jogar. E o Noroeste, né? Que a gente tem como parâmetros que a gente está aqui em Mouru, estreou perdendo ano passado na segunda fase, né? Perdeu, se não me engano, para o americano. Foi para o então Guaratinguetá. Então Guaratinguetá. Com o hoje americano. Quer dizer, não é da outra a gente. E reagiu contra o União, inclusive. O fator casa e visitante conta muito agora. Então, se você perdeu a sua estreia fora, ainda dá para correr atrás. Tem que fazer o papel em casa. O que me preocupa é o Rio Preto, rapaz. O Rio Preto que tinha encerrado a primeira fase com derrota e começou com derrota de novo. E o Bruno Nunes, o primo do Fernando, o artilheiro da Série A2, não marcou gol de novo. O que está acontecendo? Já virou um jejum, né? Será que ele está brigado com o seu tio ali? Ficou duas partidas de fazer gol. O artilheiro já é problema. O Mano Menezes já começa a pensar o contrário, né? Nossa campanha pela seleção do Bruno está começando a definhar, Bruno. Você tem que ajudar a gente, faz a sua parte que a gente faz na nossa aqui. Bom, a Série A2 tem jogos nesta quarta-feira. O Rio Preto recebe em casa amanhã, quarta-feira, 3 da tarde. Horário bom, né? Um horário gostoso. Recebe o Guarani. É engraçado que até os dias tem amanhecido um pouco nebulosos. Mas passou do meio-dia, o bicho pega. Já é aquele sol escaldante. É que o estádio no Rio Preto você acha que não tem iluminação para ter jogo mais tarde. Deve ser por isso. O Atlético Sorocaba aqui... Não é por causa do pay-per-view, né? Não, não é por causa do pay-per-view. O Atlético Sorocaba aqui perdeu na primeira rodada por 15 para a Cicaba. Esse sim foi mal, porque perdeu dentro de casa, né? Sim. Esse começou derrapando feio. Joga agora fora contra Catanduvens no duelo. Bom dia da rodada. Imagina, numa dessa perde de novo já... Já começa, já fica bem longe, né? Porque vamos sobrar aí 12 pontos, ele vai ter que fazer pelo menos uns 9, 10 aí, né? Começa a perigar. E o São José recebe o comercial. O São José começou no meio com derrota para o Guarani e pega o comercial em casa. Acho que dá para recuperar aí na competição, né? Bom, acho que é isso. O Bonde de Mãe Crancada fica por aqui. Agradeço o presente de vocês dois. A gente fica torcendo para que a vela de Noroeste não se apague até o jogo contra São Paulo, né? A esperança e que os times aí da Série A2 voltem a vencer e rumo à classificação, à elite do campeonato. A gente fica aqui na torcida. Valeu!